Tanto que eu me vi, o mundo é despoi, o mundo é despoi Tanto que eu me vi, o mundo é despoi, o mundo é despoi O mundo é despoi, o mundo é despoi Desde cedo tive que me virar Lidei com minha própria ira Sem me esquivar, sem me tirar Vira alvo da sua própria mira Seu ego te sufoco Se afoga nas próprias linhas Suas rimas não dão onda As minhas são heroínas Mulheres dançando meu som Elas já estão no clima Conquistando minha cidade Você sabe que um dia eu surgiria da neblina Sonhei que eu era minha destruição Precisei de alguns concílios Vi alguém me estender a mão Meu reflexo no espelho Sei que você tem saudade de quando ainda éramos nós Mas não adianta tentar depois de invocar meu algoz Sou como um animal feroz Minha voz é minha vida Sou como um animal feroz Esse é meu ponto de partida Anjos e demônios lutam por mim Anjos e demônios lutam pelo meu fim Anjos e demônios lutam por mim Lutam por mim Lutam por mim Quantas fichas que eu já separei Foram várias fitas que eu tentei Parei Hey baby nessa vida que não tem replay Já matei foi mais leão que dia só Eu sei a briga que eu comprei Nós somos a lei sim E a maldade não descansa em paz Não errei quando confiei demais Mas quando enganei quem confiou em mim Quantas vezes quebrei Demorei mas me catei e me ergui Tropecei em meio as verdades de um amigo que me quer bem Me equilibrei na sinceridade que o inimigo tem Contei até cem Pra não me sujar nessa lama de quem trama Sei que o mundo gira traíra conspira nesse drama Sem herói mas cowboy também morre quem atira Sei que você tem saudade de quando ainda éramos nós Mas não adianta tentar depois de invocar meu algoz Sou como um animal feroz Minha voz é minha vida Sou como um animal feroz Esse é meu ponto de partida Anjos e demônios lutam por mim Anjos e demônios lutam pelo meu fim Anjos e demônios lutam pelo meu fim Anjos e demônios lutam por mim Anjos e demônios lutam pelo meu fim Anjos e demanhas lutam por mim Lutam por mim Lutam por mim Lutam por mim Lutam por mim